Esquerdista passou a maior vergonha ao vivo e veja no que deu. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Nicolas Ferreira fez um esquerdista da Jovem Pan passar a maior vergonha ao vivo e você precisa saber. Se você gostar desse conteúdo, deixa um like e compartilha. Agora veja o vídeo. Eu queria saber, na sua opinião, se há ainda muito o que aprender por parte daqueles que pretendem fazer oposição ao governo Lula, para que de fato consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Furo de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política inteira de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Furo de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo que eu sou entrevistado e com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. O senhor acha isso democrático? Eu não posso falar contra o Estado Democrático de Direito. Caso contrário, eu tomo uma multa no meu conta-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita? Quando eu falo em comunismo é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se o senhor acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe, somente não. Se o senhor estudasse um pouco a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram e conseguiram colocar aqui no Brasil de uma maneira incrível, você vai ver que a direita não tem nada, a não ser um presidente da república que vai sair amanhã. O que a direita tem, meu amigo? Não fala besteira, Nico. Nós temos a condição... Só por ti que eu estou terminando de falar. Nós temos a produção cultural nas universidades. Nós temos os professores nas universidades. Agora você colocar como se o presidente Bolsonaro estivesse falando de que... Eu posso falar ou não? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Eu te ouvi. Eu te ouvi. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Pois é, galera. É exatamente assim que a mídia esquerdista trabalha. Quando eles não têm argumento, começam a atrapalhar o entrevistado. Mas o Nicolas Ferreira tem muita sabedoria e não deixou barato. Agora eu quero saber de você, galera. A sua opinião. Qual nota o Nicolas Ferreira merece? De 0 a 10. Deixa nos comentários. Siga o canal. Compartilhe esse vídeo para geral. Um salve para vocês e até a próxima.